E aí pessoal, como é que vocês estão? Estão trazendo para vocês de novo mais summer car, o mod do Raio 5 RV. E o que que a gente vai fazer nesse episódio de hoje, galera? No episódio passado eu vacilei e a gente perdeu alguns mantimentos. Então o que que a gente vai fazer? A gente já ficou alguns dias aqui nesse lugar, um lugar bem legal. Lá tá a torre onde a gente tava no início do último episódio, é a torre de vigia. E episódio passado a gente então terminou nesse local aqui. Então o que que a gente vai fazer agora? A gente tem que se reabastecer de novo, né? Porque a gente ficou sem alimento do... porque estragou, né? A gente acabou não guardando no cooler e acabou estragando os nossos alimentos. Então nesse episódio de hoje a gente vai ter que resolver isso aí, né? A gente vai ir para a cidade comprar mais alguns mantimentos e escolher um outro lugar também para a gente mudar, né? Para a gente mudar de acampamento. Afinal, a gente tá de motorhome, não é pra ficar num lugar só, né? E sim, ficar um pouco em cada lugar. Então hoje como é sábado e já tá anoitecendo, a gente vai ficar aqui, mas amanhã é domingo, de manhã cedo. A gente já pega o... as nossas coisas, já bota tudo dentro do motorhome e vamos embora daqui e de novo, provavelmente vão ter que pegar aquele banhadão do último episódio, né? O que vai ser um certo problema, né? Mas como episódio passado, a gente dispõe aí do recurso do 4x4 para sair daqui. Mas antes disso, aproveitar que ainda tá dia, ali tinha uma passagem que eu não sei se é possível passar por ali ou não. Então, aproveitar que tá dia, vamos dar uma espiada ali. Em ver se tem algo que a gente consegue fazer ali, passar pro lado de lá, pra ver se a gente consegue escapar desse banhado aqui, né? Você precisa passar por ele de novo. Mas se for preciso, né? Como eu disse, a gente tem os nossos recursos aí. Ó, aqui eu acho que não tem tempo pra deixar o motorhome sozinho ali, né? Um lugar longe desse aqui não vai ter nenhum bandidinho, né? Pra nos incomodar. Então, vamos dar um chego ali. Até o final aqui, vamos ver se alguma passagem disponível ou não. Esse lugar que a gente escolheu foi bem legal, né? Foi bom ter passado uns dias aqui. A gente chegou aqui na quarta-feira, né? Estamos saindo, vamos sair amanhã, né? No caso, no domingo. Então, uns dias legal aí, dá pra aproveitar. Mas é hora de seguir viagem e conhecer novos áreas, né? Novos destinos. Hum, bom, olhando aqui, não parece, peraí, deixa eu dar uma chegada aqui. Olhando aqui, não parece que vai dar pra passar com o motorhome, galera. Ali já tem uma ponte, ó. Mas eu acho que não dá pra passar com o motorhome pra lá. Vou dar um chego ali só pra ver o que que é essa ponte, se é a ponte que dá lá pro fletar e... Olha, vou te dizer que talvez até desse pra passar, mas seria meio arriscado, né? Porque tem essa árvore aqui no meio. Pois é, seria coisa de estudar amanhã de manhã, talvez, antes de a gente sair daqui. Mas vamos dar uma olhada ali? ó, esse aqui é tudo bem apertado, ó. É possível? Talvez. Vou fazer? Não sei. Mas, ó, teria que tudo passar meio... com a rodinha na lama aqui, velho. E com o motorhome quase virando aqui, não sei se... se vale a pena. Ah, sim, é, ó. É a pontezinha do fletare. Nossa, seria uma economia de tempo boa aqui, né, galera? E a gente ia dar direto aqui, ó. A gente poderia já pegar direto a rodovia e ir embora pra cidade diretaço, né? Sem enfrentar aquele lodo todo lá. É uma coisa se pensar, galera. É uma coisa se pensar. Tá tendo rali hoje, né? Hum, putz, vai ter rali amanhã de manhã, então. É, galera, acho que vai ser a melhor maneira pra gente vai ser, acho, tentar seguir esse caminho aqui. Porque se a gente voltar pelo banhado lá, a gente vai ter um trajeto maior de rali pra enfrentar, né? Vindo por aqui, a gente consegue, além de cortar um bom caminho, ainda a gente corre menos risco de o carro do rali nos pegar, né? Cara, quer saber? Eu acho que eu vou tentar. O máximo que vai acontecer é que a gente vai desistir no meio do caminho e ter que pegar uma outra rota, né? Eu acho que vale o risco, que a gente tem o risco lá de dar de frente com algum cara do rali. E aqui a gente corre risco de capotar o motorhome, né? Então, a capotagem do motorhome a gente consegue controlar se a gente for cuidadoso, né? Agora, a gente não pode também ser cuidadoso pelos outros, no caso, se a gente escolher o trajeto que pega o rali. Vamos lá, vamos ver o que nosso espírito diz pra gente amanhã de manhã. E vamos, então, se preparar pra dormir, né? Porque temos um longo caminho nesse domingão que se aproxima. Muito bem, galera. Estou chegando aqui. E agora a parada é a seguinte. Tá anoitecendo, né? Então, acho que... Por hoje não tem mais o que fazer aqui do lado de fora, né? O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou tomar um banho pra zerar a barra da sujeira. E aqui dentro eu vou zerando as outras barras. Muito bem, galera. Vamos lá, então. Enquanto a gente toma aqui, a gente já vai se encaminhando. Beleza. Depois a gente pega a latinha. Tomar um banho rápido aqui que já tá anoitecendo. Vamos dar uma nadada aqui e já tirar essa sujeira do personagem. O resto a gente mata lá dentro do motorhome. A sujeira vai descendo, né? Tranquilo, cegado. Lembrando de pegar uma terra firme de vez em quando, né? Vamos dar uma voltada aqui. Tem uma caminhada e agora a gente volta. E dá mais uma nadada. E... beleza. Muito bem, então. Fechamos aí nosso... Nossa sujeira. Estamos limpinhos e cheirosos. Vamos pegar a latinha ali que a gente deixou. Que a gente não vai também sujar aqui o... O nosso local de acampamento, né? Sejamos conscientes. Vamos pegar aqui e botar aonde? Um lixo, né? No seu lugar de origem. Tome. Olha o trem passando lá que eu falei pra vocês. No episódio passado que passava um trem, ó. E vai... vai longe. Vai até onde será? E acho que por hoje vamos ficar aqui dentro, né? Tem mais motivo de sair lá pra rua. Vamos acender as luzes aqui. A gente tá com sede, né? Bom, acho que aqui a gente tem água ainda. Vamos ver. Acho que dá pra tomar um pouco de água. Depois a gente toma... Uma... Uma cerveja. Vamos lá. Dá-lhe aqui. Foi. Agora a gente bota a tampa. E agora aqui então temos água. Vou botar aqui em cima da mesa. Mano, essa mesa aqui tá meio esquisita, né? Deixa eu ajeitar ela aqui. Deixa eu também deixar tudo muito arrumado. Porque a gente já vai sair amanhã. Vai bagunçar tudo, né? Então... Sejamos razoáveis. Vamos deixar as coisas mais ou menos organizadas. Pelo menos pra não ficar uma zona também, né? Não quer que o nosso lugar de descanso também seja zoneado. E amanhã... E vamos deixar o quê? Uma anotação aqui no nosso caderninho, né? Vamos deixar uma anotação aqui desse dia, né? Muito bem. Então fizemos aí nosso registro sábado. Vamos ver um acampamento com uma bela vista. Valeu a pena. Mais. Fizemos aí nosso registro. Vou ligar a TV aqui só pra... Deixar passando alguma coisa aí. Não que esteja passando alguma coisa, né? Porque não está. Mas, pelo menos fica alguma coisa aí. Algum barulho enquanto a gente ainda está acordado, né? Daqui a pouco a gente já tem que dormir pra poder acordar cedo amanhã. Tá. Bom, vamos matar a nossa sede aqui. Cadê a água? Vamos optar a água. Vamos dar-lhe. Ó. É bom que essa água aqui, ela mata bastante a sede. Mas... Acho que umas duas latinhas já resolve a questão. Estamos com fome também, né? Vou agilizar aqui e comer só umas batatinhas. Na verdade, a gente tem um suco aqui. Espera aí. Vamos ver se já mata fome e sede. Vamos ver. Tome. Vamos ver. Vamos ver. É. Matou um pouco da fome e da sede. Mas nada... Nada muito absurdo, não. Matou um pouco, mas nada demais. Eita. Nossa, lancei longe lá. Ainda estamos com um pouco de sede e um pouco de fome. Bom, a sede eu mato com uma latinha dessa aqui. Vamos lá. Tome. Olha, essa TV aqui tá meio bizarra, né? Essa própria programação aí não tá com nada. Bom, a gente ainda tá com um pouco de fome. Vamos dar ali num salgadinho desse aqui mesmo, ó. Tome. Vou com um pouco de sede e a gente já... Já mata aqui mais essa. Tá. A gente tem uma última latinha aqui. Vamos dar ali nela também. A gente já bota isso aqui fora. Ó. Tome. Já mata com essa aqui. Muitamos aí a fome e a sede do personagem. Agora a gente tá com vontade de dar uma mijadola. Vamos aqui. Tome. Banheirinha, né? Banheira pra isso. Gente, dá aquela mijadola. Pá. Beleza. Agora... Agora vamos dormindo. Aproveitar que já tá apagando todas as luzes. E bora dormir, galera. Deixa eu só ajeitar essa cama aqui. O negócio começa a entortar. E bora dormir, galera. Bom dia, rapaziada. Acordamos aí como? Que hora é agora? Só um pouquinho mais de 8 horas. Então acordamos aí relativamente cedo, né? Aproveitar aí a luz do dia. Então dia é bom hoje. Dia é bom pra se deslocar também, né? Vamos botar essas coisas aqui no lixo. Vamos ver se a gente tem café ali na cafeteira. E também não dá pra começar o dia sem um cafezinho, né? Vamos dar ele aqui. Beleza. O que tem café aqui, velho? Vamos ver. Aê! Não é que tem, velho. E sim, galera. Finalizando então aqui o nosso dia nesse acampamento. Que foi fenomenal, né? Lugarzinho bacana de estar, de aproveitar. Talvez um dia a gente volte, quem sabe, né? Mas não sei, né? Tem muito lugar ainda pra explorar. Vamos tomar nosso cafezinho aqui, né? Café da manhã. Daquele jeito. Pra finalizar agora, vamos dar aquela mijadola. E já matar a sujeira do personagem, né? Vamos fazer as duas coisas já. Fazendo aquele e já nadando, né? Dois em um. Esse negócio eficiente aqui. Nadando, pá, ó. Tudo bem, galera. Finalizamos aí todas as barras do personagem. Ficou mais de stress e um pouquinho de sede que deu agora. De resto, tá tudo zerado, né? Estamos indo bem na nossa sobrevivência na estrada. Agora é o seguinte. Bom, vou botar esse tonel aqui pra dentro. Ah, não. Peraí que eu tenho que botar fogo aqui que eu esqueci. Podia ter deixado o negócio pegando fogo, né? Eu viajei também. Ó. Tome. Aí, ó. Queimou tudo. Ficou uma latinha ali. Vamos pegar ela aqui. Aí. Vamos botar esse bagulho pegando fogo mesmo aqui pra dentro. Vamos dar uma empurradinha. Tome. Nossa. Peraí. Aí. A gente faz aqui. Já dá aquela. Aí. Fecha a porta com o negócio pegando fogo mesmo. Sem problema nenhum. Tô tranquilo, né? E agora, galera? A gente não vai arrumar nada aqui porque vai bagunçar mesmo. Então. Deixamos assim. Vou só baixar algumas coisas aqui. Pra tudo aí mais ou menos sem muito perigo de cair as coisas, né? Em cima. Então. Acho que é isso, galera. Vamos dar o fora aqui, né? Deixa eu já ligar aqui. Enquanto eu organizo a cabine. Vamos botando mais ou menos, né? Não precisa ser nada muito organizado também. É só pra facilitar a nossa vida. Vai que a gente precisa também do... Usar o 4x4, né? A gente vai precisar do câmbio livre por aqui. Então. Nós vamos tentar liberar isso aí. Deixar as coisas meio pra lá. Pra cá. Tentar deixar o câmbio livre. Peraí que eu mudei a marcha aqui. Tá, galera. Acho que é isso. É o que temos pra hoje, né? Vamos dar ele aqui. Sentamos. Vamos botar o cinto. Feitoria. Vamos ligar. Antes de sair, deixa eu só dar aquele confere final, né? Pra ver. Se não ficou nada no meio do caminho. Peraí que caiu uma pilha aqui. Pilha é ouro, né, galera? A gente não pode deixar passar isso aí, não. Deixa eu dar uma olhada embaixo do carro aqui pra ver se não ficou nada, né? Vambora. Vambora que a gente tem algum caminho aí. Pela frente. Beleza? Vamos botar o cinto aqui. Ahn... Bom, acho que é isso. Vamos abrir a janela aqui. Só pra... Entrar um ar fresco. Peraí. Olha aí. Pra gente poder dar uma olhada aqui, né? Quando precisar. Pá. E eu acho que é isso. Vambora. Bom, e o que que eu decidi hoje, galera? Decidiu que a gente vai tentar pegar aquele caminho de lá, né? Que é um caminho um pouco mais... Que é um caminho mais curto, né? Mas um pouco mais difícil de passar porque tem umas árvores ali, né? Então pode nos dificultar um pouco a vida. Mas vamos tentar, né? Não custa. Qualquer coisa a gente volta e vai pelo banhadão mesmo. Então... Vamos dar ele aqui. Sem medo de ser feliz, né? Vamos lá então, galera. Eu espero que a gente consiga ir por aqui, galera. Porque se a gente conseguir... A gente vai cortar um caminho legal, hein? Vamos tentar ir bem cauteloso aqui. Pra não ter uns problemas. Vamos até baixar pra segunda aqui pra gente ter mais tração. Mano, acho que eu já vou meter o 4x4, hein? Eu tô achando que nos vai ser útil aqui, então... Tá na caixa alta do 4x4. Acho que vou botar na baixa aqui, eu acho. Beleza. Tá na caixa baixa do 4x4 aqui. Vambale que agora eu acho que o bichão vai desenvolver. Vamos ver. Ó. Vai deitar um pouco aqui. Mas eu acho que a gente consegue... Olha. A gente consegue passar por aquela árvore ali que eu tava em dúvida. Se ia ter colisão ou não. Então acho que essa aqui não deve ter também. Vamos ver. Não tem. Então vambora. Agora aqui, galera. Aqui a gente tem um problema. Acho que ele não passa por meio dessas árvores, né? Será que a gente tenta? Ou vai dar ruim? Vamos ver. Peraí que eu bati. Eu acho que não vai passar, hein? Vou dar uma rézinha aqui só pra... Mas tá quase, ó galera. Tá ali. Tá ali. Basicamente, ó. Vamos ver. Caraca, galera. Não é que deu? Galera, a gente conseguiu. Caraca, eu não tô acreditando, velho. Não tava botando fé que a gente ia conseguir. Ah, não. Agora peraí, mano. Nossa, velho. Aqui a gente foi God nessa aí, hein? Caraca. Eu não tava botando fé mesmo. Vamos dar uma olhada ali só pra ver como é que ficou a parada. Nossa, galera. A gente passou, mas passou liso. Eu achei que a gente ia ter maior problema pra passar aqui. Mas fui de boaça. Nossa, a gente passou muito de boa aqui. Eu achei que a gente ia ter que vir por aqui, ó. E aqui o motorhome ia se deitar todo pra passar. Mas foi muito de boa. Nossa, velho. Nossa, que a gente cortou de caminho, galera. Parabéns. Mas vamos lá. Cortamos um caminho legal, né? Vamos seguir nossa jornada. Nossa, a gente vai chegar muito rápido agora na cidade. Eu achei que a gente conseguisse enrolar lá. E não ia conseguir chegar a tempo. Quer dizer, a gente ia chegar na cidade em algum momento, né? Mas ia demorar muito mais. Mano, esse 4x4, velho, é vida, assim. Salva muito. Salva demais. Bom, já tá aqui 4x2. Vamos dar ele então. Vambora. Agora que a gente tem um... Um chãozinho aí pra percorrer. Até a cidade. Acho que não tá vindo nenhum carro, né? Não tô ouvindo barulho nenhum. A gente já entra aqui, ó. E tome. Que a gente cortou de caminho e não tá escrito. Ainda bem que eu fui ver ontem aquele caminho ali. Senão eu não ia fazer ideia que ele dava aqui. Não ia fazer ideia. Vambora. Agora é... Botar a marcha até chegar na cidade, né? Parece que eu não vou ficar na cidade, cidade mesmo. Que é onde o bebão mora, né? E a gente não tá muito... Muito legal com o bebão. Vamos colocar o máximo de velho que a gente conseguir aqui. Ó. Tamo atingindo 100. Pegamos 100. Quarta marcha. Agora só vai. Tamo quase pegando 120. Na bagaça. Ó. Tamo quase... Acho que tamo 130 já, ó. 130 voando baixo com a ProRome. Batendo quase 140. Caraca. A gente tá muito rápido, galera. Aqui eu acho que não tem lugar pra tampar aqui, né? Eu acho que é só... É só fábrica, né? Seria talvez um lugar pra parar. Que é perto da cidade, né? Vou só dar um pulinho lá na cidade e acho que eu volto aqui. Pra talvez eu vá ficar ali essa noite. Porque é igual... O Taemon não abre hoje, né? Porque é domingo. Mas amanhã de manhã a gente já pode ir pro Taemon. E... E comprar o que a gente precisa, né? Estamos chegando na cidade, né? Daquela... Reduzida. Como? Opa! Aí. Vou dar uma parada aqui no Taemon. Só pra... A gente se arrumar. Beleza. Bem, chegamos na City. E estamos já aqui no Taemon. Oh, Taemon. Por que tu não trabalha no domingo, velho? Será que ele abre o pub hoje? Ou também não? Acho que não, né? Acho que domingo ele nem vem pra cá. Acho que vou dar um pulinho naquele mercado ali. Não sei nem se tá aberto. Talvez nem esteja também. Vamos dar um... Um chego ali. Só dar um oi pro motor aqui, porque ele é meu parça, né? Eu não tinha motorhome e ele me dava um... Um role aí, parceiro. O ônibus. O ônibus. O ônibus. Tá reclamando? Ele esperava que eu pegasse o lixo que eu jogo no ônibus. Não, eu... Eu andei poucas vezes nesse ônibus. Ah, mas vai se lascar também. Não, o cara era meu parça e do nada tá me... Me xingando, irmão. Ah, vambora. Fiquei pistola também. Vambora. Vamos lá pra aquele mercado lá. Vamos ver o que tem lá. E mais enrolação. Vamos por dentro aqui mesmo. Vamos ver se está aberto. E está fechado também. A close. Fechado nos domingos. Ninguém abre no domingo, né, velho? Todo mundo relaxando. Descansando de boa. Tá certo, né? Tá certo. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma passada ali onde a gente esvazia a fossa. Do caminhão. Vamos ver se tem algo pra gente ir lá. Algum cantinho pra gente ficar ou não. Se não tiver nada de bom lá, a gente vai pra aquele lugar que a gente viu lá no... No meio da estrada, né? Bom, vamos entrar aqui. E ver... O que que temos. Acho que aqui deve estar fechado também, né? Só o busão que trabalha no domingo, né? Coitado, cara. É, também ele vai se lascar também porque ele me xingou. Que trabalho no domingo mesmo. Tá, aqui é onde fica os bagulho da fossa. Aqui é onde vai parar toda a fossa da cidade, né? Aqui é a estação de tratamento de pera de árabe. Acho que eu vou lá pra aquele lugar da... Que a gente viu lá mesmo na estrada. E aí de lá a gente vem pra cá amanhã pra... Comprar as coisas. Vou aproveitar que a gente tá aqui. Vamos dar uma espiada no... No bebão lá. Vamos ver se ele tá por lá. O que vai entrar se ele tiver, né? Mas se ele não tiver, a gente pode dar... Uma espiada pra ver se ele não tem nada de novo lá na casa dele. Ele tá aí, velho. Eu acho que ele não tá em casa. Vamos ver o que tem de novo aqui. Pô, não tem nada. Mesma coisa. Comprou nada novo. Acho que ele cansou de comprar coisa porque ele viu que tá sumindo, né? Então... Aproveitar que a gente tá aqui. Tomar aquela água. Tomar o quê? Uma ducha, né galera? Aproveitar tomar aquela ducha. Nervosa. Uma duchinha já. Manda aquele. Faz o pacote completo. E fechou. Beleza. Se liga aqui. Bom, é isso. Valeu, bem bom. Obrigado por nada. Mais pelo menos usei dos teus recursos aí. Me ajudar na minha jornada. Vamos lá, galera. Vamos então. Em busca do nosso destino. Que é lá. Aquele lugar que a gente olhou lá. Vambora. Uma doida. Olhada aqui. Tá tranquilo. Nossa. Galera, deu ruim. Peraí, peraí, peraí. Nossa, peraí. Galera. Nos acidentando. Peraí, maluco. Peraí, maluco. Vai fugir mesmo? Mano, o maluco fugiu. Peraí. Mano, que... Que fia da mãe, velho. Pô, mas eu vacilei também, né? Eu entrei pra cá. Olha a pilha andando aqui. Eu andei... Eu andei... Eu olhei pra lá, né? Pra cuidar lá. E não olhei pra aqui. Olha, quase que eu morro. E não olhei pra aqui pra ver se vinha carro vindo de lá, né? Eu... Sem comentários. Sem comentários. Vou botar essas coisas de volta aqui. Vamos de uma vez lá pro lugar onde a gente ia ficar. Nossa, olha o estado, velho. Do nosso motorhome, galera. Ainda bem que não quebrou o para-brisa, né? Porque se quebrasse o para-brisa... A gente tava enrolado. Pelo menos o seu dano ficou um pouco à frente. Mas depois a gente manda no fletar e lá... Ele dá um talento e fica tudo de boa. E que bom que a gente tava de cinto também, né? Porque graças ao cinto que a gente tá vivo pra... Pra contar a história. Se não... Vamos embora que a gente já viu que o negócio tá complicado aqui. Vamos pegar a estrada aqui. E vamos rumo... As fábricas. Ó, estamos chegando nas fábricas aqui. Já vamos dar sinal e... Ir reduzindo, né? Vamos jogando pra pista de cá. E vamos entrar. E boa! É isso, chegamos no nosso ponto de acampamento. Opa, tem uma entrada pra cá, ó. O que que tem pra cá, será? Algum caminho? Vamos ver, né? Vamos explorar. Estamos aqui pra isso. Acho que ele só dá pro outro lado do negócio. Ele só dá pra trás lá da fábrica. Mas tá bom. Lugarzinho aí razoavelmente... Interessante, né? Nada de muito especial. Afinal não tem uma natureza muito exuberante por aqui, né? O bagulho é mais uma fabricona... Gigantesca. Eu acho que aqui... A gente tem uma visão mais privilegiada, hein? Acho que bem nessa curva aqui. Vou te dizer... Bem nessa curvinha aqui, ó. Ah... Aqui, ó. Aí, ó. Beleza. Acho que essa curvinha aqui tá boa. Acho que aqui já dá pra ter uma... Visão legal. Nice! Agora sim! Agora sim, galera. Isso que é uma visão de respeito. O que que a gente vai fazer? Acho que vou botar a cadeira lá em cima. Cadê a cadeirinha? Aqui, ó. Tome. Faz o que? Joga a cadeirinha lá pra cima. A gente pula aqui e... Aí, boa. Foi. Aí, boa. E ó, galera. Tão aí... De novo naquele pique, né? Cervejinha do lado. Curtindo... Essa vistona aqui, 360 graus, né? Ó, que deideira. Vai longe a vista. Vai longe. Ó, o busão lá. Lazarento. Tomando aquela cervejinha, né? Com um pá. Com um monte de boás. Tranquilo. Curtindo... O solzinho do meio-dia, né? Torrando no solzinho do meio-dia. Ah... Tchau, tchau.